E agora acompanhe a Expo Artes Marciais com a defesa pessoal, o treinão interativo das modalidades, o treinão aberto de Karate e o Festival de Brasília em Jiu-Jitsu. Acompanhe. A defesa pessoal agitou os tatames da terceira Expo Artes Marciais, no SESI São José dos Campos, com demonstrações das mais diferentes modalidades. Os mestres e professores tiveram a oportunidade de se interagir, mostrando a eficácia dos golpes, sempre orientando que em situações de risco o melhor é não reagir. A defesa pessoal deve ser empregue apenas por pessoas que têm total domínio da situação e que, ao estudar as circunstâncias, têm 100% de certeza em empregá-las sem nenhum risco para o defensor. E agora acompanhe a Expo Artes Marciais, no SESI São José dos Campos, O encontro de Karate levou muitos karatecas à terceira Expo Artes Marciais, onde eles puderam trocar experiências com seus mestres e praticantes da arte. O Karate é uma arte praticada no Brasil desde a década de 50, trazida pela colônia japonesa inicialmente no estado de São Paulo e, posteriormente, ganhou diversos adeptos em outros estados. Isso explica o porquê do Karate ser bem requisitado em nossa região. E aí O Karate é uma arte praticada no Brasil desde a década de 50, O Karate é uma arte praticada no Brasil desde a década de 50, E aí O Karate é uma arte praticada no Brasil desde a década de 50, O Karate é uma arte praticada no Brasil desde a década de 50, E aí O Karate é uma arte praticada no Brasil desde a década de 50, E aí O Karate é uma arte praticada no Brasil desde a década de 50, E aí O Karate é uma arte praticada no Brasil desde a década de 50, O Karate é uma arte praticada no Brasil desde a década de 50, E aí O Karate é um exímio lutador que fez centenas de lutas de desafio no continente americano, Difungindo a arte marcial japonesa e que posteriormente veio a estabelecer-se em Manaus no início do século XX. Seu irmão Hélio Gracie também desenvolveu-se na modalidade, a qual difundiu-se em todo o mundo, Sendo reconhecida principalmente pelas suas poderosas técnicas de controle e domínio na luta de chão. O Brasilian Jiu Jitsu é hoje uma das artes marciais mais procurada nas academias. No próximo bloco teremos Zumba! No próximo bloco teremos Zumba! No próximo bloco teremos Zumba! No próximo bloco teremos Zumba!